Celulares e eletrônicos é na Tech 2 Informática! Links na descrição e até o WhatsApp da Tech 2! Não é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech 2! Meus pimpolhos, que semanas absurdas pro mundo dos games que nós estamos passando! Nesse momento nós tivemos a apresentação da Xbox mostrando alguns jogos de Xbox Series X super legais como o The Medium, Senua Saga, essas paradas aí! O Scorn, todos rodando já dentro da engine ali do Xbox Series X deslumbrantes! E agora foi a vez da gente ver pela primeira vez um gameplay sólido! Rodando em tempo real do Playstation 5, do PSSD! Pra quem não viu ainda, vou mostrar aqui pra vocês e também vou explicando até pra quem viu mas não entende em inglês! Trazendo todas as informações que foram faladas durante essa gameplay, beleza? Arrebenta esse like e se inscreve se não é inscrito, olha que insano! Eu sou Lucas Almeida, dublador profissional e apaixonado por games! E você está na novela com sólido de estimação, vem comigo! É o seguinte, hoje o pessoal da Epic Games mostrou um vídeo muito maneiro e publicaram uma demonstração técnica da nova engine deles que se trata da Unreal Engine 5, 5! Só que não foi uma demo técnica qualquer não, eles criaram todo um joguinho com uma historinha e tudo mais pra rodar em tempo real no Playstation 5, enquanto eles iam mostrando algumas características dessa engine que os desenvolvedores vão poder aproveitar! Então sim, ao passo que foi uma demo técnica comentada e mais mostrada, mais voltada pra quem desenvolve, pra saberem que proveitos que eles podem tirar dessa tecnologia, também é muito deslumbrante pro consumidor assistir essa apresentação, mesmo que ele não entenda de nada! Então o meu objetivo aqui hoje é trazer pra vocês as tecnologias que eles trouxeram aqui nessa gameplay deslumbrante e explicar o que que tá rolando! E o que que tá rolando, né cara? Primeiro de tudo, link na descrição pra você assistir o vídeo completo em 4K depois, se você quiser e se você puder ver em 4K, porque eu ainda não consigo renderizar vídeos nesse formato, porque eu não tenho tecnologia nem HD pra isso no momento! Então tudo que você tá vendo aí na tela é um pouco mais comprimidinho, ok? Mas vocês já percebem que eles estão alcançando um gráfico nível CGI com essa nova Unreal Engine 5! Essa demo se chama Lumen in the Land of Night, que é um título que faz uma brincadeira com as novas tecnologias que eles nomearam, né? Com o nome das novas tecnologias que eles estão trazendo aí! E os detalhes, cara, são insanos! São absurdos! Eles pausam a cena e navegam por ela em tempo real, dizendo que eles trouxeram os assets em qualidade cinemática pra dentro do jogo e estão conseguindo fazer isso rodar em tempo real no PlayStation 5! Vai rodar na nova geração toda essa Engine, tá bom galera? Não é exclusivo de PS5 isso aqui, é coisa da nova geração, mas a gente está vendo rodando em um PS5, ok? Prosseguindo, as texturas aplicadas são em 8K e conseguem rodar de boas em tempo real com a tecnologia Nenite, que ela consegue renderizar um monte de triângulos muito rápido! Eles mostram pra gente o mapeamento aqui da cena e parece que está ruidosa, né? Parece que tem granulados na tela, mas na verdade esses granulados são todos triângulos muito pequenos sendo renderizados em tempo real! Na verdade a tela está limpinha! E aí você me pergunta, o que eu vou fazer com essa informação, Lucas? Eu te respondo, nada! Isso é mais pra quem desenvolve mesmo, mas é insano a parada, mano! Eles falam que as luzes e toda a iluminação dessa demo são dinâmicas em tempo real, vivas! Luz com vida própria mesmo, uma parada bem orgânica! Tecnologia que a gente já vem vendo a partir do Ray Tracing, né? Isso traz muito mais realismo para as cenas! E essa tecnologia não fica só nos gráficos não, eles falam que a partir dessa Engine eles conseguiram trazer toda uma nova imersão sonora! Permitindo que eles possam agora gravar e implementar áudios específicos que vão se comportar de acordo com o ambiente! E aí sim a gente finalmente entende o que a Sony estava dizendo quando ela falava que o som vai ser muito louco para quem vai ouvir! É sério, é muito real a parada no som também, gente! Até mesmo o efeitinho de morcegos aí faz parte de um sistema que eles criaram chamado Niágara, onde as partículas conseguem conversar umas com as outras e entender os seus ambientes, os seus entornos como nunca vistos antes! E traduzindo significa que as coisas vão ter mais vida, vão agir muito mais de acordo com aquilo que está sendo apresentado naquele universo! Eles também têm uma nova tecnologia de simulação muito mais fluida, que torna os efeitos na água ali, por exemplo, ainda melhores! A demo também está rodando no sistema chamado Chaos Physics, que é um novo sistema de física, onde eles conseguem simular com precisão os corpos físicos, por exemplo, das rochas que estão caindo, bem como a leveza física do cachecol delas, são duas físicas diferentes, de acordo com o peso e textura, enfim! E já que os ambientes que serão criados daqui pra frente são mais complexos do que nunca, eles também criaram novos algoritmos, que permitem prever e modificar posições dos corpos, e como eles colidem com as coisas, de modo a tudo soar um pouco mais orgânico e natural! Ele prevê, por exemplo, onde o pé da moça ali vai parar na hora da escalada, onde é que vai a próxima mão, e já ajusta e posiciona isso dentro da animação orgânica de forma fluida! Eles também adicionaram um sistema pra acionar eventos de animações contextuais, de forma natural, como por exemplo, quando você passa perto de uma porta, a animação dela, a mão dela vai automaticamente ali pra porta, pra fazer essa transição. Hoje em dia a gente já vê um pouco desse tipo de tecnologia acontecendo, mas não com tanta precisão e fluidez como que a gente tá vendo agora, parece que as coisas foram animadas previamente pra acontecerem aí, quando na verdade não, são todos algoritmos que fazem uma animação natural e em tempo real. Eles também mostram como uma fonte de luz, que é emulada nessa lanterna, nesse poderzinho de mão, que funciona como uma lanterna aí na mão dela com porta, mostrando que essa fonte de luz pode se movimentar e também ter em tempo real uma reflexão diferente em cada objeto, com cada textura diferente que ela está refletindo. Inclusive nas baratinhas, que não só reagem à fonte de luz, como a luz bate de uma forma diferente em cada única barata que você tá vendo aí. Eles seguem mostrando como a vida dos desenvolvedores vai ser muito mais facilitada, quando eles mostram que uma estátua super complexa foi importada diretamente do ZBrush pra dentro do jogo. ZBrush é um software de modelagem 3D e hoje em dia os desenvolvedores precisam sempre fazer alguns truques ou comprimir os seus modelos pra eles serem capazes de rodarem em tempo real dentro de jogos. E agora o modelo em todos os seus detalhes que você criar no ZBrush, você pode importar ele diretamente pro jogo, sem sofrer com perca de qualidade de nenhuma compressão e tudo mais. Essa estátua aí tem 33 milhões de triângulos, mais do que isso na verdade, e renderizar ela em tempo real importado em sua naturalidade ali na cena, não tem impacto nenhum na performance aí da gameplay. Eles mostram que essa tecnologia funciona até em cenários mais complexos, com aproximadamente 500 daquelas mesmas estátuas, colocadas ao mesmo tempo em um cenário, e tudo sendo renderizado em tempo real numa boa. É maluco, meu brother! E você pode ver que a iluminação também, em cada estátua, a cada lugar, cada partícula, cada textura, é bem orgânico, funciona de uma maneira independente pra cada objeto, cara. Tudo isso aí faz parecer que a gente tá vendo um filminho em CG mesmo, quando na verdade agora seremos capazes de jogar nessa qualidade em tempo real. Então com Nenite a gente tem geometria aí ilimitada, enquanto com Lumen a gente tem iluminação dinâmica aí global em tempo real. Tudo rodando em tempo real em um PlayStation 5. Como a gente tá falando de Unreal Engine, a gente provavelmente vai ver a mesma coisa acontecendo no Xbox Series X e no PC2. E toda essa tecnologia não se restringe só a espaços mais fechados, como o que eles mostraram até então. Elas são capazes de se estender por todo o horizonte. E aí a gente vê a parte mais caótica da demonstração, com tudo funcionando em tempo real, numa velocidade absurda, até a nossa protagonista chegar ao portal e finalizar a sua aventura. É uma parada louca, insana e que me empolga muito ver que só uma demo de uma engine, feita pra quem vai desenvolver jogos nela, já impressiona tanto assim sendo rodada em tempo real com uma gameplayzinha e tudo mais. A Unreal Engine 5 tá prevista pra chegar aí aos mercados em 2021. E mano, isso é só o começo, né? Imagina quando as pessoas começarem a dominar essa engine e aproveitar ainda mais os recursos que ela tem a oferecer. Não só dessa engine, muitas pessoas têm suas engines próprias, inclusive desenvolvedoras first party, né? Exclusivos de Playstation 5 sabendo aproveitar o potencial dele, exclusivos de Series X sabendo aproveitar o potencial dele. Sou bastante otimista agora com a nova geração depois de ver essa parada aqui, cara. Que mostra que a cereja do bolo não está nos cross-gen, que são os jogos que vão sair agora, mas sim nos jogos exclusivos da próxima geração, que vão começar a sair devagar. E com o passar do tempo vão ficar ainda melhores do que isso. Isso aqui é só o ponto de partida, meu amigo! Então, de novo, o link desse vídeo original está na descrição do vídeo, agora que você entendeu resumidamente o que os desenvolvedores quiseram dizer ali no trailer, que tá tudo em inglês. Passa lá e só, mano, bota um fone de ouvido e aproveita essa experiência na melhor e maior resolução possível que você puder tocar o vídeo, que é assim de cair o queixo e encher lágrimas aqui dos olhos, velho. Unreal Engine 5 tem bastante potencial, tamo feliz e empolgadaço do lado daqui pra ver o que isso aí tem a acontecer. E você, do lado daí? O que você achou dessa primeira gameplay rodando em tempo real no PlayStation 5? Deixa suas opiniões aí nos comentários e bora discutir, beleza? Depois você arrebenta esse like, se inscreve se não é inscrito e clique em alguma coisa que tá aparecendo aí na tela pra você ver mais conteúdo bacana. Vai que você perdeu alguma coisa bem legal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo, aqui foi Lucas Almeida e você viu a novela console de estimação do Dublando Coisas. Falou! E se ficou até o final do vídeo, digita aí, só essa demo já lotou o SSD. E se der.